DJ Lucinho, o terror da putaria de São Paulo, diretamente de Nova York, lá de Nova Jazz, lá de Chicago Clube E aí DJ Paulinho, 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 e aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho Ela gosta muito, ela gosta beça Senta na piroca torta, senta na piroca reta, senta mas senta com força, senta que nós te... Piro